Nessa energia do calor que vem da rua Me bate, me bate, me bate, me bate, me bate Nessa energia do calor que vem da rua Me beija, me leva, me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Na minha vida vai, na minha vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, na minha vida vai Como um ano que doém Na frente, na frente, frente, na frente Mas a vida vai Na frente, pra frente, frente, pra frente Mais a vida vai Como um ano que doém Mãe Mãe